Pessoal, recentemente eu gravei aqui no canal que a Agio aprovou para mim R$ 1.500,00. Eu mostrei com detalhes para você o valor aprovado. É esse valor que está aqui no meu celular aparecendo, quer ver? Vou mostrar aqui para você. Parabéns, seu limite foi aprovado com o valor de R$ 1.500,00. A Agio libera sem comprovante de renda e parcela em até 36 vezes. O que acontece, pessoal? Hoje eu vou tentar pegar um empréstimo de R$ 10.000,00. Eu quero ver se vai dar certo de conseguir esse empréstimo. Então, quer saber detalhes? Fica comigo nesse vídeo até o final, tá bom? No final desse vídeo eu mostro para você como baixar esse aplicativo. Então, eu vou colocar aqui o valor de R$ 10.000,00. Vou estar colocando aqui R$ 10.000,00. Vou colocar para me pagar, deixa eu ver em quantas vezes. Vou colocar em 15 vezes, tá bom? R$ 10.000,00 em 15 vezes. E o primeiro vencimento vou colocar, deixar dia 15 do novo, jeito que está aqui. Vou apertar com a hora em avançar. Aperto em avançar. E realmente, não está conseguindo. O máximo que eu consigo é R$ 1.500,00. Se eu colocar R$ 10.000,00, ele não prossegue. Ele trava. Por quê? Porque para mim já foi disponibilizado o valor máximo de R$ 1.500,00 aqui embaixo. Então, eu não consigo o valor mais de R$ 1.500,00. Vale ressaltar que os R$ 1.500,00 que eu consegui, eu posso parcelar em até 36 meses. Olha aqui para você ver, se eu pagar em 36 vezes e colocar avançar aqui embaixo, vai ficar para mim 36 parcelas de R$ 321,00. Então, pessoal, só eu apertar continuar aqui que o dinheiro cai na minha conta. Mas o valor máximo é R$ 1.500,00 que aprovou para mim mesmo. Tentei pegar R$ 10.000,00 para fazer o teste, mas não deu certo. Mas se você quer um empréstimo até R$ 1.500,00, eu já mostrei nos outros vídeos e mostro para você nesse. Só você ir na Play Store, a Play Store aqui no seu celular mesmo, e escrever Ágil. Ágil. Escreve Ágil aí, vai ser esse aplicativo verde aqui. Você aperta nele, Ágil, empréstimo pessoal. Coloca instalar e vai pedir seus dados pessoais. Colocou os dados pessoais, a liberação é muito rápida. E você já pode conseguir um empréstimo ainda hoje. Vale ressaltar que para mim só liberou R$ 1.500,00. Eu tentei gravar esse vídeo e solicitar um valor maior, mas não deu certo, tá bom? E se eu voltar na página inicial do aplicativo e colocar aqui um outro valor, fechar aqui, colocar meu CPF, minha senha e acessar o aplicativo novamente, vai aparecer que eu não possuo parcelas. Se eu apertar em cima do dinheirinho aqui, ó, o status, infelizmente, não é possível liberar uma nova proposta no momento. Não fique triste. Vamos te avisar aqui no aplicativo, assim que disponibilizar algum valor para você. Então, outra proposta não é possível no momento. Apenas os R$ 1.500,00, ó, que já está aprovado para mim, ó, valor aprovado R$ 1.500,00, tá vendo? Então, pessoal, esse foi o mais vídeo do canal. Eu falei novamente aqui do aplicativo do Agile, do limite que está liberado para mim. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e quer saber mais detalhes, como preencher os dados, o que precisa colocar, vou deixar o vídeo aqui em cima para você, o tutorial completo eu solicitando empréstimo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, fico com Deus e com certeza te espero aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.